Olá, eu sou o Gustavo Caio e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. As ações da Oi roubaram a cena na Bovespa hoje. O mercado ficou animado com a nomeação de Zayn Albava, CEO da Portugal Telecom, para comandar a empresa de telefonia brasileira. Os papéis ordinários e preferenciais do grupo chegaram a decolar 20% ao longo do dia. Os investidores veem o novo CEO, que foi eleito o melhor da Europa no setor de telecomunicações por quatro anos consecutivos, uma chance de começar uma reviravolta operacional na empresa. A Oi tem metas vistas como muito ousadas para 2015, que ainda contam com uma distribuição de dividendos exagerada e um endividamento elevado. A estrategista do Itaú BBA, Júlia Alba, disse hoje em um chat com clientes que apesar da alta de hoje, a visão ainda é de cautela. Segundo ela, a Oi não é um bom investimento de longo prazo, dado as incertezas em relação à tese de investimento e a falta de visibilidade para a projeção por fluxo de caixa descontado. Além disso, mesmo com a queda de quase 40% em 2013, a Oi não é negociada a múltiplos baratos quando comparada às pares no setor. Júlia admiti que a notícia da entrada de Bava é positiva, mas que isso ainda não muda a visão de que a estrutura da companhia continua frágil. Bom, essa foi a segunda edição do Direto da Bolsa. A gente se vê amanhã. Até lá!